Olha, muita investigação, parceria das polícias civil, polícia rodoviária federal, um trabalho intenso da DECAR, que é a delegacia que combate esses crimes de roubos de carga. E essa é a segunda fase da operação, que já tinha sido desencadeada em janeiro, com quatro presos, entre eles dois grandes fazendeiros, produtores de grãos. E, em resumo, eles roubavam essas cargas e acabavam vendendo bem abaixo do preço de mercado para fazendeiros de várias regiões. Mas o delegado, doutor Alexandre Bruno, está aqui ao lado para falar dessa segunda fase da operação, né? Que mais duas pessoas presas, doutor. Como é que está sendo o desenrolar disso? Ainda mais prisões para serem cumpridas? Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. Essa operação, o nome dessa operação tem tudo a ver com a situação envolvendo todas essas situações. Operação Campo Limpo, porque essas pessoas direcionam suas ações deletivas para o norte do estado, roubando maquinários agrícolas embarcados, bem como defensivos agrícolas. Houve um aumento desse tipo de prática criminosa no norte do estado, nas regiões de Mara Rosa, de Porongatu, de Uruaçu. A Polícia Civil, junto com a Polícia Rodoviária Federal, atentos a essa situação, fizemos os levantamentos. Em janeiro, após um roubo, nós conseguimos identificar as pessoas que estavam receptando essas cargas de tratores roubados. Fomos efetivos no sentido de qualificar essas pessoas, solicitar as prisões, recuperar todos os maquinários, também os defensivos. E agora, numa segunda fase, nós conseguimos prender os roubadores, aqueles que iam para a rodovia e praticavam os crimes. Evidentemente que a operação não se encerrou, outras pessoas envolvidas terão também suas prisões pleiteadas, e outras máquinas, com certeza, e também defensivos, poderão ser recuperados, e os bens dessas pessoas envolvidas terão aí as suas propriedades, com certeza, decretadas pelo Poder Judiciário, em favor, o perdimento delas em favor das vítimas. É um crime praticado em várias etapas, né, doutor? A parte do roubo, que o senhor disse que agora, pessoas presas, envolvidas, e o pessoal que vendia também, né? Já foram identificadas essas pessoas? Sim, essas pessoas foram identificadas. O pior dessa situação, como a gente sempre fala aqui, dentro dessa área que nós investigamos, a Força-Tarefa em conjunto, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, tem tentado neutralizar a ação dos receptadores. São eles que alimentam essa cadeia. Estão todos identificados, são fazendeiros, e também, dentro dessa estrutura, dessa organização criminosa, terão os seus encarceramentos solicitados. Qual foi a maior dificuldade para a polícia, para chegar até essas pessoas? A maior dificuldade seria, talvez, a falta de informação. Como aqui dentro do Estado de Goiás, nós temos essa parceria entre as forças policiais, nós não estamos enfrentando essa dificuldade com tanta robustez como outras unidades da federação. Existem outras circunstâncias, evidentemente, pela estrutura, às vezes, de aparelhagem para investigação, mas nós temos suprido essas dificuldades com essa parceria. Então, muito obrigada, né, Silvia? Como o delegado falou, né, se não houvesse aí quem recebe, né, quem se interessa, está sabendo que o preço está muito abaixo do mercado e está comprando, né, está colaborando com o crime.